E ainda falando de saúde, o grupo Doe Sangue, Doe Vida está recrutando voluntários para doação de sangue no dia 27 de abril na cidade de Alfenas. Em parceria com instituições locais, uma van estará disponível para transportar os doadores até o local de coleta. A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques de sangue, fundamentais para atendimento de emergências médicas e também tratamento de diversas condições de saúde. A doação de sangue é um ato simples, mas que pode fazer uma grande diferença na vida de quem precisa. A van partirá às 5h30 da manhã de dois pontos estratégicos em Guaxupé, em frente ao posto São Paulo-Minas, próximo à Mogiana e também em frente à antiga Expo Agro. Para confirmar a presença e garantir o transporte, interessados podem entrar em contato com a Graciele pelo telefone 35 99 222 1961 ou então com o Fabrício Alves, pelo telefone 35 98 873 5907. É hora da previsão do tempo, como fica o tempo nesta quinta-feira em Guaxupé.